Fala meu povo, hoje um vídeo completamente diferente, inventado aqui na hora, improvisado, a gente tá aqui numa praça em Montreal, que todo domingo, é todo domingo, Paty? Todo domingo. A Paty mora aqui há oito anos já, então ela sabe mais que nós, que somos recém-chegados, né? Foi aqui. Você tá com um ano? Um ano. E é um ano e seis meses, então a Paty sabe bastante aqui. Todo domingo tem batuque aqui, é um pessoal que se reúne com os tambores, eles ficam batendo... O ritmo é bom? Não. O pessoal é um pouco fora de ritmo, e aí eu trouxe o microfone, porque eu tava com isso aí na mochila, e a gente falou, pô, vamos gravar um vídeo, vamos falar sobre essa vinda pro Canadá, é claro que cada um vai ter um vídeo comigo depois, né? Eu espero. Não hoje, mas falando sobre a história deles, como que eles vieram pra cá e tudo, e o que que eles acham do Canadá, mas a gente vai discutir um rolê aí sobre ficar ilegal dentro do país, né? Será que vale a pena ficar ilegal aqui no Canadá? Primeiro, a Paty vocês já conhecem, ela já apareceu num vídeo aqui, né, Paty? Sim, do Golf. Do Mini Golf, exato, exato. E o Alfredo não apareceu aqui ainda, mas tá aí, né? O nome é Alfredo? Alfredo, sou de São Carlos, tenho o Miata Vermelho. Ah, é, já apareceu no meu Instagram, se você não me segue no Instagram, o Matt Gazola, já dei um rolê de Miata com ele, que também, né, falando sobre isso, isso é uma coisa legal, até pra gente ter falado sobre o vídeo, porque é sobre ficar ilegal no país. O Alfredo está legalizado aqui, né, Alfredo? Até fui eu que ajudei. O Alfredo veio pra cá fazendo college, então solteiro em Montreal. Quando eu digo solteiro, eu não quero dizer, ah, ó, solteiro. Eu quero dizer que é uma pessoa sozinha, que nem eu que vim sozinho também, os desafios de vir sozinho. Mas um desejo seu sempre era ter, a gente vai falar nisso no nosso vídeo lá, mas era ter o Miata, e você cumpriu ele aqui, né? Cumpriu, na primeira semana no Canadá eu comprei o carro, não tinha nem apartamento pra ficar, eu tava numa homestay por um mês, eu não tinha apartamento, eu já tinha um carro, velho. Então ele conquistou isso e documentado, né, documentado aqui, tudo certinho, não corre o risco aí de... vamos falar, vamos falar sobre esse universo ilegal. Primeiro de tudo, é possível ganhar grana no Canadá ilegal? É, é possível ganhar grana no Canadá ilegal. Apesar que, e a Paty pode falar um pouco mais disso, que eu tô aqui há oito anos já, em Montreal não é a mesma coisa que outras cidades. Porque em Montreal, em Toronto e Vancouver acontece muito brasileiro, vai pra lá ilegal fazer uma grana e vai sem dinheiro. Vai sem dinheiro, vai sem idioma. E lá faz muito dinheiro, mesmo falando só português. Aqui em Montreal, acredito, não é... Você já conheceu muitos ilegais? Não, acho que não conhece ninguém. Ninguém é ilegal. Tá vendo? Porque em Toronto e em Vancouver você vai acabar conhecendo. É comum, é comum, você vai conhecer. Mas Montreal já é diferente, já. Por quê? Porque as pessoas não conseguem, sem o documento aqui, um trabalho, a não ser que elas falem francês. Ninguém vai dar essa oportunidade pra ela, que é muito difícil. Não vou dizer que não tem, mas é muito difícil. Por isso que Montreal não é um destino, se você não sabe os idiomas, pra você vir como turista. Mas beleza, pode trabalhar como turista? Não, não pode trabalhar como turista. Mas acontece. Tem muita gente que vem, acontece, acaba ficando, acaba trabalhando ilegal. Mas é o que eu sempre defendo. Que é o que a gente vai... Eu vou usar os dois aqui pra falar um pouquinho sobre isso. Que quando você vem ilegal, você vai ganhar grana? Vai. Mas você não vai estar legalizado. É a palavra. Então você tá meio que preso no país. Então você não vai poder sair, você não pode viajar pro Brasil, não pode visitar o seu país, não pode ir pra outro país. Porque senão você não volta. Né? E qualquer coisa que você vai fazer aqui, você sempre vai estar preocupado. Porque se alguma coisa... Saúde, por exemplo. Ou se você dá alguma coisa errada, sei lá, tem um carro. Você compra um carro ilegal, também dá pra comprar. Aí você bate o carro, se envolve num acidente. E aí você tá ilegal aqui, descobrem tudo isso. É rolo atrás de rolo. Então, só pra perguntar a opinião de vocês, eu quero só perguntar o que que é a vantagem, o que que você acha que foi vantajoso no seu caso de ter feito o processo legalmente. Então, não falando do ilegal, que a gente não tem muito conhecimento sobre esse assunto, mas no seu caso, legalmente. O que que você acha que foi a vantagem disso? Acho que foi, por causa do processo inteiro, o tempo que eu passei, pra depois conseguir aplicar pra cidadania. Tudo depende do tempo que você está aqui. Pra poder aplicar a documentação, tudo pro PR, e depois pra cidadania, que pede o tempo que você esteja aqui. Você tem que mostrar onde você tá o tempo todo, o social do país, onde você trabalhou, tudo isso, você tem que tá legal. E a Pathy, que acabou de aplicar, faz o quê? Um mês, dois meses? Tem junho. Junho? Que já poderia ter aplicado antes, tá? Mas é igual eu com o meu PR, né? Que porra, a gente teve... É, ela aplicou já pra cidadania. Então, agora tá esperando o passaporte, a cerimônia e o passaporte canadense. Então, realmente, porque o tempo que você está aqui, primeiro como visitante temporário, que a gente chama, né? Se você tá estudando, se você tá trabalhando, você é um temporário aqui no país, né? É um residente temporário, não é visitante temporário, é um residente temporário. Isso tá contando já pro seu processo de PR, pra o PR, pra residência permanente. E depois que você pega a residência permanente, todo esse tempo legal também conta para o seu processo de cidadania. Tem um vídeo meu no canal. Então, a Pathy disse isso, ela veio aqui fazendo mestrado, né, Pathy? Veio fazer um mestrado depois disso. Hoje já trabalha no mercado aqui de trabalho canadense, na área dela, o que é muito legal, né? Bom, a pessoa que venceu aqui no Canadá bastante e agora aplicou pra cidadania e tá esperando o passaporte canadense. E o Alfredo, no seu caso, eu até quero comentar sobre isso, a gente vai falar melhor sobre, mas o Alfredo é um dos casos que na primeira tentativa foi negado o visto, mas não desanimou, né? Mesmo assim... Foi uma paulada forte, eu fiquei triste pra caralho, mas a gente seguiu no plano de tentar de novo, o Diego deu um suporte, ele pediu, montou uma estratégia nova pra aplicar e a gente foi, aí deu certo. Mas foi, ó, quando eu recebi negativo, o cara desanimou muito, assim, deu uma paulada. Pode ser que a pessoa diga assim, ah, o Canadá não me quer, então eu vou fazer um jeito de ilegal. Tem uma galera que cruza fronteira e tudo, não sei o quê. Aí, o que que te motivou a tentar de novo? Cara, porque eu queria sair do Brasil, queria começar uma vida nova num país, né? Então, tem que fazer tudo certo, velho. Então, nunca passou pela minha cabeça a vir ilegal, sempre queria ter um plano certinho, porque a minha intenção não é voltar pro Brasil nunca mais. Então, cara, tem que fazer tudo certo pra... Tem como vir pra cá e como que vai planejar uma vida se o cara não tem nem planejamento de como vai migrar e tudo mais, né, velho? Muito interessante isso que ele falou. Aliás, ele fez o planejamento comigo, né? Então, você também que tá profissando num direcionamento jabazinho aqui, metgasola.com, vai lá no meu site, tem um direcionamento, foi isso que o Alfredo fez comigo, pra gente avaliar o perfil dele, né? Fez? Que show de bola, é isso aí. Maneiro, e depois também serve o suporte do Diego, né, nessa aplicação. Então, a gente pega o perfil da pessoa e avalia, que eu já falei, na Totem, a gente tem desde o primeiro passo, que sou eu, esse direcionamento, até todo o serviço de consultor regulamentado de migração, então a gente consegue traçar o direcionamento. Isso que ele falou faz muito sentido. Como é que eu vou planejar isso e nem o começo eu tenho planejado, né? Então, é muito bom isso aí que ele falou. Então, realmente, é só essa visão geral, que são duas pessoas que vieram legais. O Alfredo agora terminou o college, né? Vai já aplicar pro... No dia de agosto, eu terminei só esperando a carta do college pra aplicar o PGWP. Aí, mano, aí já é. Agora não precisa se preocupar mais com o college, com o visto. Agora é só migração mesmo, né? Pegar o... Picar pro PR depois. É isso que eu digo. Depois que pega o PGWP, aí você começa a viver e não sobreviver. Mas termina de pagar o college. Esse é o pior, né? Esse é a pior facada, digamos assim. Mas são todas etapas do processo, né? Tem caminhos claros que o governo te dá pra... Se você fizer isso, seguir isso, vai acontecer isso, né? Então é isso. Então, só um vídeo pra passar a experiência de duas pessoas. Cada uma vai ter um vídeo no canal aqui contando a história. Quer dizer, é interessante isso? Se for, fala aí que é interessante. Vai que não é interessante. Mas bota aí embaixo, se for interessante. Cada um vai fazer um vídeo contando a sua história. Como que veio, qual que é o processo. Por coincidência, são dois solteiros, né? Que fizeram o processo solteiros. Então é interessante. Vou trazer também casados, casados com filhos, divorciados. Trazer todo mundo aqui pra contar as histórias, né? Então acho que vai ser uma série aqui no canal sobre isso. Se você achar interessante, comenta aí. O cara tropeçou ali, quase caiu. Eu ia começar a rir muito. Primeiro que não passou. Mas é isso. Faça seu planejamento de uma maneira legal pra poder curtir aqui o Tantan aqui, o batuque deles. É que vocês não estão escutando o microfone, mas o ritmo tá uma beleza. Pra você vir pra cá também e aproveitar com tranquilidade. Por exemplo, vocês estão trabalhando no mercado canadense, aqui amanhã é feriado. Vai trabalhar amanhã? Não, de boa. Não. Não, você é ilegal, estaria com certeza. Eu acho tentando, trabalhando, pagar suas contas. Mas é isso. Opa! O vídeo é esse. Tomara que tenha ficado bom. A gente se vê. Como é que é? Olha, até me perdi. A gente se vê na próxima. Se cuide e um abraço. Ficou bom, eu acho, hein, cara? Você falou o seu bordão lá? Eu errei meu bordão. Não. Mete gasola. Não, cara. Não, cara. É, bom. Mas é o mais claro e direto do YouTube. Vai pro final aqui agora. Não, não, cara. Então eu tenho um abraço. Eu não tenho um abraço. Ah, pra...